Você já ouviu falar da aposentadoria do dia seguinte? Ah, isso o NSS não te conta. E você está utilizando o site do NSS para programar a sua aposentadoria? Aquele mesmo que diz que você vai se aposentar e depois nega a sua aposentadoria, quando não, te dá um benefício bem menor do que você merece? Tem erros na vida da gente, que é pra sempre. Eu preparei um curso inteiramente grátis, 100% gratuito, para orientar as pessoas a conseguirem com qualidade os seus direitos sociais. E sabe qual é o nome desse curso? Os segredos que o NSS não te conta. Quer saber mais? Em algum lugar dessa página tem um botão. Clique e inscreva-se agora.